Programa do Pacheco, estamos aqui na delegacia de polícia da cidade de Corotai Meu patrão, vem cá meu patrão, vem cá meu patrão, meu amigo Ô minha amiga, fazia tempo que eu não te via Ô, o que foi que houve meu patrão? Rapaz, é o seguinte, tem um rapaz lá que ela morou um tempo com ele aqui Aí morou um ano e seis meses, entendeu? Aí ele não quer deixar ela entrar na casa Aí tem um marginal lá dentro, diz que não tira um revólver da cintura Diz que nem polícia tira ele Como é que é esse assunto? Ela morou na casa com cara, com homem, durante seis meses Um ano e seis meses Aí ele botou ela pra fora de casa Botou Olha, você vai pra fora que eu não te quero mais Foi, foi verdade E esse do revólver, é o mesmo, hein? Não, é o outro, que tá na casa, que não quer sair Diz que nem polícia tira ele Mas vem cá Pra mim entender a história novamente É dois caras morando junto, não? Não, lá é o tipo de quem usa droga Hum, tipo uma boca É Uma boca de fundo E ele não quer sair da casa de jeito nenhum Diz que não sai nem com a polícia lá Essa casa é dele ou sua? É minha, tá passada por meu nome É no seu nome? É no meu nome E você veio fazer o que aqui na delegacia? Eu vim pedir pros policiais tirarem ele de lá Porque ele disse que não sai nem com a polícia Não sai de lá Rapaz, ele é muito macho Quantos anos esse caba tem? Rapaz, eu não sei quantos anos ele tem Ele é forte Não, ele é meio fino É o Jorge É o Jorge Que tá lá com Apelido dele É Jorge Não tem nem um apelido? Não, é Jorge Só chama Neguinho Hum E a senhora quer voltar pra casa? Eu quero voltar pra casa Minhas coisas estão no meio da rua E você dando essa história onde? Você é parente dela? É Sabe que eu quero me livrar Não, você é parente dela? Sou Você é o que dela? Sou a sua primo E outra coisa Primo ou namorado? Namorado, vou dizer Não é negócio Não mente não Você agora é o novo namorado dela É Justamente Aí você quer a casa onde ela tava Justamente Esse Jorge Que era o primeiro namorado dela Não, não era namorado Não era o Jorge Quem é? Quem era o meu primeiro marido? Era o Elinaldo dos Santos Sei Agora esse cara que tá na sua casa Que você disse que é boca de fumo Ele também chegou a ser seu marido? Não Ele tá lá mesmo na casa mesmo Só porque ele invadiu a casa Diz que não sai da casa de jeito nenhum Quer dizer que você tem sua casa Um cara que não tem nada a ver com a senhora Invadiu Invadiu E agora botou suas coisas na rua E que é o dono Que ele quer ser o dono da casa Quer ser o dono da casa E disse que nem com a polícia não sai lá Você nunca teve um relacionamento com ele? Nunca tive não Porque ele é envolvido com droga Eu não misturo com gente assim Misture não E o senhor Que agora O marido dela Que tá com ela Quer voltar pra casinha? É E ele não quer sair da casa Porque ele já tem outra casa Ele tem outra casa Ele tem uma casa Onde é que é essa casa? Onde é que fica a casa? Lá na rua da salvação Você não conhece essa casa? Não 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 vou mentir Conheço não E como é que vocês se conheceram? Nós conhecemos na rua da prainha A barra americana Ela tava pagando aluguel Ela tava pagando aluguel Aí eu cheguei lá Perto da casa da Marinha Da Maria Rita Aí nós tava conversando Lá nós entendemos Lá e Aí pronto Aí deu a sorte Aí eu quero saber Como é que nós vamos fazer Porque ele tá saliente Acho que ela já tem Tá bom Então obrigado Viu? Pois tá ok Obrigado Pacheco Me diga o seguinte O senhor Pergunta não Não faço pergunta? Pode perguntar É Pode perguntar Pode perguntar Você gosta de uma cachaçinha? Bebo Não nego pra ninguém Toma sua cachaçinha Não mexe com ninguém Não senhor Amargosa Só A caninha da roça Você já parou pra pensar Que tem que largar essa bebida? Mas era bom Você quer largar a bebida? Eu quero Em nome de Jesus Em nome de Jesus Então diga Eu quero largar a bebida Eu quero largar a bebida É mesmo? E eu quero Eu vou Eu vou Orar pro senhor Pois pode orar Posso orar? Pode Meu Deus Diga aí Meu Deus Eu quero Eu quero Largar Largar A maldita A maldita Desta bebida Desta bebida Ela vai Ela vai Pras ondas Do mar Sem fim Sem fim No dia que eu beber No dia que eu beber Deu uma caganeira tão grande em mim Mas não pra morrer Não Pra ficar mais ou menos Você tá dando a palavra Que vai largar a bebida Você quer levar a brincadeira Não Não tô brincando No dia que eu beber No dia que eu beber Quero que dê uma caganeira tão grande em mim Que eu vou Dê uma caganeira em mim Que eu vou direto pra cama Vou direto pra cama Eu faço esse compromisso Eu faço compromisso Seu joelho Olha meu Deus Que ele largue esta bebida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Pronto Fique aí Bata o pé Pronto